Olá sejam todos bem-vindos ao canal mega notícias diárias no vídeo de hoje vamos trazer três notícias mas antes de mais nada peço que inscreva-se e deixe seu like pedimos também que assista o vídeo até o final para entender a notícia obrigada nesta última semana um dos atores veteranos da rede globo paulo betti chocou a todos após fazer um comentário nada agradável sobre jair bolsonaro o ator foi entrevistado pelo site portal uol dentre os assuntos mais falado nessa entrevista paulo mencionou sobre o incidente que jair bolsonaro sofreu durante sua candidatura para quem não se lembra durante um comício em juiz de fora minas gerais o atual presidente jair bolsonaro levou um golpe na barriga de um estranho na entrevista paulo betti fez um comentário chocante ele disse assim abre aspas no meio da multidão isso não estava previsto ninguém tinha previsto que aparecer um maluco a golpear a camisa amarela onde estava escrito brasil acima de tudo ali e cravar uma faca ainda de maneira mais ou menos correta mas não total desgraçado após atacar o presidente com esse polêmico comentário dando a entender que ele queria que o presidente tivesse morrido o filho do presidente carlos bolsonaro respondeu o ator dizendo assim abre aspas quem mandou matar bolsonaro qualquer um sabe que foi um ex-integrante do pessoal então outros vão surgindo e mostrando todo o seu amor como álvaro dias e afins hoje surge mais um cujo passado dispensa qualquer comentário a mais autoridades os senhores estão por aí após carlos bolsonaro defender o pai do ator da globo paulo betti não falou mais nada sobre o assunto segunda notícia infelizmente um grande ator muito famoso acaba de falecer ele foi vítima de uma grave doença que acabou tirando a sua vida segunda informado pelos médicos a causa do falecimento do ator foi devido a um vírus que ele contraiu chamado nilo ocidental esta grave doença é transmitida por uma espécie de mosquito e infelizmente não tem vacina e nem cura o artista nos deixou 63 anos de idade trata-se do ator norte-americano clark middleton ele ficou muito conhecido por interpretar importantes personagens no cinema um dos trabalhos mais famosos que ele passou foram filmes como kill bill volume 2 no ano de 2004 e sim city no ano de 2005 clark middleton também realizou trabalhos em seriados de grande sucesso no brasil entre eles estão lei e ordem unidade de vítimas especiais esse assai investigação criminal ainda vale lembrar que o ator trabalhou em vários outros filmes e seriados nossos pêsames a todos os seus familiares fãs e amigos descanse em paz clark middleton terceira notícia o ator josé loreto conhecido por trabalhos em novelas da rede globo vem ao público fazer um comunicado isto porque nos últimos dias o ator foi dado como morto após uma publicação a história foi o seguinte um ator de filmes adulto vem a falecer o nome desse ator também é loreto daí alguns fãs ficaram assustados achando que fosse josé loreto que tinha morrido em suas redes sociais josé loreto se pronunciou sobre o assunto ele escreveu assim abre aspas não morri mas passo bem muitos amigos me ligaram e mandaram mensagens porque receberam uma notícia dizendo que o ator loreto eu tenho um t de 29 anos eu tenho 36 tinha morrido achei que era o tal fake news se reinventando mas quando dei um google vi que um jovem de 29 anos chamado loreto realmente faleceu fica aqui os meus pêsames para sua família e amigos ainda o ator disse para o pessoal pesquisar primeiro antes de acreditarem em fake news e falou sobre sua saúde também fica meu alerta para todos que estou muito bem de e que passar informações sem averiguar pode ser prejudicial para muitos e até perigoso beijos no coração axé disse josé loreto em seu instagram